Gente, a mesma pegada da Adriality também, como vocês já conhecem. Pra quem tá começando e também pra quem tem loja, é muito bom que vocês podem tá pedindo com variedade. Não precisa pedir grade, vocês podem pedir o modelo que vocês quiserem e o tamanho que vocês quiserem variado. E o bom é que eles têm bastante opções aqui. Gente, olha só, deixa eu começar aqui a mostrar algumas opções. Lembrando que tem muita opção aqui, tem muita variedade, viu? Esse aqui tá no valor, ó, short saia. Valor de R$26,00. Mas, do tamanho, meninas, olha só, do tamanho 2 até o tamanho 16 aí pra vocês que vendem. Super de qualidade, tentar mostrar aqui bem direitinho o que achando de acabamento do jeans. Maravilhoso. Olha só esse, gente, com esse detalhe. Olha que perfeito. R$26,00. Esse aqui, R$28,00 no atacado. Olha que preço maravilhoso. Tem a opção de saia também. Olha que bacana, gente. Olha só, mais algumas opções aí pra vocês. Olha esse com doisproide, gente. Muito, muito lindo. Esse aqui também no valor de R$30,00. Também no tamanho 2 até o 16. Deixa eu mostrar um pouquinho mais pra vocês. Olha que lindo, gente. Vários modelinhos. Olha, tem essa saia também. Gente, então não perca tempo. Tem um preço maravilhoso porque são fabricantes, viu? Então vocês já sabem que o preço é o melhor. Olha só. Meninas, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês em questão do endereço pra vocês que vêm aqui em Toritama. Dá uma passada na loja. E também pra quem não pode vir. Pra quem não pode vir, pode estar entrando em contato aqui por esses dois WhatsApp, ó. Que ela vai atender vocês. Mandar o catálogo, preço, tudo bonitinho. Vocês podem estar fazendo pedido pra todo o Brasil. Eles entregam através do correio. E também por excursões que vêm pra Santa Cruz. Então também tem aqui o Instagram, ó. Pra vocês irem seguir bastante. Meninas, agora deixa eu mostrar também uma opção aqui de promoção que a gente ama, né? Então aí pra vocês tá comprando ainda mais barato, né? Porque já tem um preço maravilhoso e agora ficou melhor. R$22,00. Olha só. Tem esse modelinho aqui, tricolo. E tem também... Tem também esse aqui, ó. Short e colo. Muito perfeito, gente, ó. Tem no rosa. Por apenas R$22,00 qualquer um, tá? Amarelo e olha só. Tem o verdinho também, gente. Que coisa mais linda. Gente, antes de mostrar aqui a jardineira que tá perfeita. Porque eu já tô louquinha aqui pra mostrar pra vocês. Então vocês estão pirando aí. Olha só. Eles têm muita quantidade e variedade. A jardineira mesmo aqui eu tô louca. Porque tem muita variedade de modelos. E o preço incrível, gente. E é igual a Adriálito. Vocês que já conhecem a Adriálito. Que eu já tô divulgando há um tempo. Vocês sabem que a qualidade é excelente. Desdiferenciado. Acabamento perfeito. Então, assim. Vocês sabem que já são peças diferenciadas com preço de fábrica. Incrível. Porque olha só essa jardineira. Eu não me aguento, né? Já vou mostrar aqui essa rapidão pra vocês. Porque essa aqui eu já vou levar uma pra Ana e uma pra minha sobrinha. Porque elas vão amar, gente. Olha que coisa mais linda. Essa aqui tá na vitrine, né? Tá na maniquinha ali. E eu mostrei pra vocês. Bolsinho na frente, gente. Destrói. Olha isso. Perfeito. Olha só. Muito lindo. Uma variedade bem grande. Na loja tem, ó. Olha só. Vou mostrar aqui pra vocês. Tem vestidinho. Saia. Calça. Olha só essa jaqueta. Que coisa mais linda, gente. Gente, agora deixa eu começar a mostrar aqui as jardineiras. Os modelos. Que são vários, né? Como eu acabei de falar. Mas vou mostrar tudo. Tentar mostrar tudo bem direitinho pra vocês. Vocês gostam de ver detalhes da peça, né? Que acham de acabamento. Então, olha só. Tem esse modelinho também do tamanho 2 até o tamanho 16, tá bom? Olha só. Olha esse jeans. Muito maravilhoso. O jeans, incrivelmente perfeito. Acabamento perfeito também. Mesma pegada da Driality, viu? Quem já conhece, já compra. Já sabe. Essa aqui que eu tava mostrando pra vocês. Olha isso, gente. Já vou levar pra minha filha e pra minha sobrinha, viu? Porque é muito, muito lindo, ó. Ele tem esse destrói, mas é forrado aqui atrás. Olha que bacana. Qualquer uma peça, 40 reais numa tacada, tá bom? Vocês podem escolher o modelo que vocês quiserem. 40 reais numa tacada, gente. Terminando eu vou achar aqui pra vocês. Olha essa que linda. Essa lavagem é mais escura. Gente, eu tô aqui já querendo levar todas pra Ana. Pirando. Tem esse modelinho aqui também. Olha que lindo, gente. O shortinho. Muito perfeito. Todas com bolsinho aqui na frente. Muito bem daipaleada, ó. Dá mais uma passadinha pra vocês verem. Lembrando que eles fazem excursão, que vem aqui pra Toritama. E também correio. Então, todo mundo pode tá adquirindo aí as peças. Entre em contato, peça o catálogo. Que eles vão atender vocês super bem. Muito educado. Igual o Alisson lá, né? Que vocês já conhecem. E, gente, olha só. Também tem essa opção de jardineira. Que coisa mais linda. Esse é de calça. Olha só com filhinha até embaixo. Também no valor de 40 reais, gente. Se vocês querem peças mais de qualidade. Muito bem feitas. Então, gente, a marca é essa. Olha só. Então, gente, agora... Olha só esse modelinho que lindo. Bolso na frente. Ele tem um jeans mais leve. Olha que lindo. Vem com essa amarração aqui na cintura. Bolso. E todo no detalhe de botão aqui, ó. E as manguinhas, gente. Olha, bem princesinha. Olha que coisa mais linda. Gente, 40 reais no atacado. Olha só que peça maravilhosa. Meninas, agora olha só esse vestido. Que coisa mais linda. Olha esse modelinho também, 40 reais. Tamanho do 2 ao 16. E olha que bacana. Tem bastante detalhes. Olha. Os droids. O jeans maravilhoso. Vocês sabem que eu só trago fornecedores tops aqui pra vocês, né? Meninas, pirando estou eu. Olha mais esse modelinho. Que coisa mais linda. Olha. Tentar mostrar bem os detalhes pra vocês. Vocês sabem que eu sempre tento mostrar o máximo de detalhes pra vocês verem a qualidade da peça. Olha só. Muito mesmo. Mesmo tamanho, tá? Do 2 ao 16. Todos os modelinhos disponíveis. Valor também em 40 reais. Agora deixa eu mostrar porque também tem uma variedade aqui de calça, tá, gente? Essa aqui é uma calça feminina. Olha só. Presta atenção nos detalhes. Muito fofa. Mas tá disponível esse modelinho. Então, gente. Também tem disponível as calças infantil, né? Sendo masculina. Olha que perfeita, gente. Um jeans maravilhoso. Ela vai de muito, muito perfeita. Olha só. Vem com bolso na frente, né? Que é o diferencial. Quase nenhuma calça tem. Então vai ter esse modelinho. Valor 30 reais. E acabei esquecendo de falar pra vocês. Mas 35 a calça feminina, tá? E as masculinas, vou mostrar, tem essas duas opções. Olha que linda, gente. Essa aqui. 30 reais no atacado, gente. Muito perfeito. E agora, deixa eu mostrar essas bermudinhas. Que coisa mais linda, minha gente. Por apenas 28 reais aí no atacado. Muito perfeito. Também vem com bolso aqui. Não tô conseguindo mostrar a real lavagem, tá, gente? Mas é muito perfeito. É um azul bem clarinho. E também tem essa aqui, ó. Uma pegada mais, ó. Com destróides. Não tem... Não tem lycra esse modelo. Olha que lindo, gente. Bem despojadinho. Bastante estróides desfiado aqui na barra. E 28 reais também no atacado. Meninas, agora olha só. Também tem... Eu falei pra vocês que tem muita variedade, né? Pois é. Olha só, coletezinho. Apenas 38 reais aí no atacado, gente. Olha que perfeito. Lembrando que eles fazem correio, tá, gente? E eu vou... Eu já passei. Vou deixar o contato na descrição pra vocês também. E vou deixar fixado no primeiro comentário pra vocês que não conseguiram pegar o contato. Meninas, agora prestem atenção nisso daqui que eu já tenho que levar a Diana. Com certeza. Essa aqui já é Diana. Porque olha que linda que tá, gente. Presta atenção aqui nos detalhes da peça. Toda cheia de destróides, né? Que fica muito maravilhoso. Olha só que linda. Essa aqui é um tamanho 2. Que no caso já é Diana, né? Olha só. Muito perfeita. 45 reais no atacado, gente. Então olha que perfeição. Vocês sabem que eu sempre garanto pra vocês a qualidade. E se não tiver qualidade, eu não divulgo. Vocês sabem muito bem. Então peças aí, moda boutique aí também no infantil, né? Porque eu sempre trago adulto, mas também tem disponível aqui no infantil pra vocês. Que é uma novidade que eu sei que vocês vão amar. Meninas, esse aqui também, olha só. Vai ter esse modelinho. 32 reais no atacado aí pra vocês. Gente, também disponível aqui, ó. Vocês podem tá comprando jeans, mas também tem essa opção pra vocês. Essas camisas. Olha que linda. Lembrando que tem cores também. Gente, as duas que eu vou tá mostrando aqui daqui a pouco, esse modelinho aqui também. Mas todas do 1 até o tamanho 8, tá? Essa aqui mesmo, 20 reais, gente. Qualidade excelente. Tentar aqui mostrar pra vocês em questão de acabamento e tecido. Olha só. Então vocês já podem tá comprando jeans e já as camisetas também. Olha só, tem essa polo que eu tô apaixonada. Olha que linda. Questão aqui de acabamento. Prestem atenção, ó. Que é muito importante. E a polo, 25 reais no atacado. Olha só que linda. Lembrando, tem outras cores disponíveis também. Gente, olha só. As que tem feminino. Perfeitas. Tecido maravilhoso. Bem confortável, gente. Que eu sempre prezo por isso pra comprar as peças pra Ana. Em questão de tecidos, né, que são... Que tem qualidade e que são confortáveis, né? Que isso é muito importante. Olha só como que tá lindo esse modelinho. Por apenas 20 reais aqui, tá, gente? Tem modelinho também com manga por 23 reais. Tem essa opção que tá muito maravilhosa. Olha esse vestidinho. Que coisa mais linda. Mesmo tecido, tá, gente? Acabamento muito bom. Tecido bem macio. E 20... 25 reais. Tem outras cores também disponíveis, tá? E tem mais essa blusinha aqui. Olha que coisa mais linda, gente. Por apenas 20 reais também. Aqui no atacado. Gente, finalizando aqui a divulgação. Mas ainda vai ter o provador. Porque olha aqui. Tô levando, viu, pra Ana. Porque não tem como não levar, não. As peças são lindas. Muito perfeita. Bem moderninha. Tá aqui a dona. Que vai atender vocês super bem. Igual a Adriália, que lá. Que vocês já conhecem o atendimento. Que é excelente, né? E as meninas também que trabalham aqui, ó. Gente, eu não consegui fazer o provador. Porque eu cheguei super tarde ontem. E eu preciso postar o vídeo pra vocês. Porque eu tô mega ansiosa pra passar esse fornecedor aí pra vocês, né? Então, gente, quando vocês entrarem em contato, tanto pelo Instagram, pelo WhatsApp. E outra coisa que eu quero pedir muito, assim. Eu nunca vim aqui e falei, gente, por favor, façam isso por mim. Dessa vez, gente, vamos ver a quantidade. Ele está com 13 mil... Deixa eu ver. 13.200 pessoas no Instagram. Gente, vão seguir o Instagram. Vão lá. Fala que vieram do meu canal. Então, assim, é um fabricante novo aqui. Tá crescendo as parcerias. Então, dessa vez, eu vou pedir a ajuda de vocês. Vão lá no Instagram. Se inscrever no Instagram. Se inscrever, ó. Seguir o Instagram deles. E, gente, vamos ver a força aqui do meu canal. Dessa vez, eu tô pedindo aí a ajuda de vocês. Pra gente mostrar pra ela a força aqui do canal da Mari. Então, eu conto com vocês. Vou deixar aqui o arroba novamente. Vão lá. Sigam muito, muito, muito. E falem que vem no meu canal pra gente... Eu quero só ver o quanto que vocês vão me ajudar dessa vez. Então, é isso, gente. Uma outra pessoa. Podem pedir. Levei as pecinhas pra Ana. Vou postar, aprovador. Quando chegar em casa hoje. Vou tentar fazer hoje ou amanhã. O vídeo com elas. Vestindo as peças que eu levei. Porque eu tive que levar pra Ana, gente. Muito linda. A qualidade excelente. Então, assim, vocês não vão se arrepender. Eles entregam excursão, correio. Tudo bonitinho. Podem fazer pedido com ela. Sério. Garanto aí, viu? Muito, muito querida. Todas elas que me atenderam lá. E é isso. Eu vou ficar de olho aqui no Instagram pra ver quantas de vocês vão lá. Só pra me dar aquela força. Pra me dar aquele apoio lá com o fornecedor. Tá certo? Então, um beijo e até o próximo. Gente, olha só. Vim aqui no Instagram deles pra vocês verem. 13.200, tá? Gente, vocês vão ter que fazer isso por mim dessa vez. Vamos mostrar a força aqui do canal. Pra que venham mais e mais fornecedores abertos aí pra vocês. Então, vocês me ajudam e eu ajudo vocês. Esse é o Instagram. Kla.KidsUnderlineOficial. 13.200, vocês estão vendo, né? Então, vamos ver aí a nossa força. E já vou seguir aqui. Claro, né? E olha só, gente. Dá pra ver aqui. Vocês vão poder estar vindo aqui dando conferido. Olha só. Colete, bermuda masculina. Olha como veste super bem. Porque aqui dá pra vocês verem muito bem, ó. Como é o vestimento, né? Porque eu só mostrei por cima. Mas olha só isso aqui. Olha essas aqui. Masculina, gente. Muita qualidade. Muita qualidade mesmo. Olha como são lindas. Olha a janeira, que perfeita. Levei pra Ana e levei pra minha sobrinha também. Olha essa, minha gente. Gente, muito lindas. Todas. Muita coisa perfeita. Olha só. Tem essa aqui também, ó. Deixa eu tentar focar. Aí, ó. Tem essa lá. Tem shortinho. Tem muita coisa linda. Olha só. Então, vão lá. Olha a jaqueta aqui. Eu falei pra vocês que era linda. Então, vão seguir. E é isso, gente. Até o próximo. Tchau.